Ei, Marechal Deodoro, futebol amador não, mano, futebol de ex-profissionais na categoria Master. Veja! Alô, alô, você que acompanha o programa Esporte Campeão, Fábio Júnior. Eita, que tem uma música nem por você, nem por ninguém. Bota risco nessa música. Pois é, essa música diz que o cara não desiste dos seus planos com seus 20 e poucos anos. E aí tem um cara que diz que a vida começa aos 40. E aí você chega aqui, Marechal Deodoro, e vê essa galera com 60 anos, alguns com 65. Pois é, meu irmão, a vida começa quando Deus manda você abrir os olhos. E a vida só termina quando Ele lhe levar lá pra cima. Enquanto isso, viva igual essa galera. O que tá rolando aqui? Diz aí, Dobrando. É um intercâmbio entre o CSA Master e o pessoal de São Paulo com o São Bernardo, a grande São Paulo. Ou seja, são três categorias. A primeira já houve, de 60 a 65 anos. A segunda, de 55 a 60 que vocês estão presenciando aqui agora, aqui na apresentação. E a última categoria é de 50 anos. E hoje estamos com muita alegria receber esse time de São Paulo aqui, que sempre a gente viaja, eles voltam. Temos 14 viagens pra São Paulo, como eles também. E estamos muito felizes. A medida que eu vou chegando, para o ano eu já completo 70, tenho agora 69, eu vou fundando os campeonatos, como fiz lá atrás, quando eu tinha 40 anos. Então, pode confiar que é uma turma velha, mas uma turma preparada. Isso é muito importante, porque se você ver vários jogadores que já jogaram e tá aqui nessa confraternização, eu acho que é muito importante, né? Esse intercâmbio Santo André e Maceió, o CSA. Virou uma família já. Tanto como a gente tá hoje aqui, como eles foram pra lá, isso aí já virou uma família já. Mas graças a Deus, os caras sempre trataram bem a gente aqui e eles lá também. Eu tenho 74 anos, jogo handball, né? E jogo futebol. E no meio dessa esfera aí, eu que nunca fui profissional de futebol, mas no meu racha, lá no Dubinho, eu tenho hoje 1.287 gols, né? Pelé só fez 1.282 e ele começou com 17 anos e começaram a marcar meus gols com 61 anos. Então, tá com 13 anos e eu já estou com essa marca aí. O Zé Raimundo me chamou pra defender o Azulão da Lagoa e eu aceitei o convite. E Del Brando, Zé Raimundo, parabéns pelo evento, um sucesso, ver nossos ídolos continuando jogando bola, muito importante. Valeu, parabéns e contem sempre com o Esporte Campeão. Esporte Campeão. Oferecimento SESI. Pelo futuro do trabalho. Faça já o nosso vestibular online e vencer o MJ. Santa Juliana, a que melhor qualifica. E Arte Cores, Impressão Digital. E Arte Cores, Impressão Digital. E Arte Cores, Impressão Digital. Obrigado.